Salve, salve galera do canal Deuses do Cascalho, muito boa tarde a todos vocês aí nesse domingão aí, meio-dia e vinte. Galera, realizando mais um vídeo aqui pra vocês, então agradecer primeiro aí todo mundo que compareceu na live de ontem. Foi uma live aí sensacional aí pra gente conseguir trazer mais informação, mais tranquilidade, mas também ficar ali atento aos movimentos que podem estar se desenhando. Vamos tranquilizar primeiro aqui, tá? O título do vídeo aqui é Desistir do Bitcoin. Galera, o que eu quero trazer aqui hoje tá no conteúdo tá pra vocês é as datas aí que a gente tem que ficar aí muito atento tá e alguns fatos aí que a gente pode tá deixando passar e o mercado está nos fornecendo essa pista pra gente ficar de olho aqui tá. Então, galera, primeiramente aqui o Bitcoin hoje negociando aqui na faixa dos 60.260, é um movimento ali que vai agora tentar novamente romper os 60.500, né? A gente percebe aí o Bitcoin querendo se animar, semana decisiva aí, dia 18, decisão da taxa de juros, né? Vamos ver aí qual vai ser a intensidade desse corte 0.25, 0.5. A gente já percebe ali um certo delay, né? No Fed em executar esse corte aí de juros. Então, agora a gente tem que ter muito cuidado pra essa corda aí que já tá bem esticada não romper de vez, né, pessoal? Então, primeiro ponto aí do vídeo aí sobre desistir do Bitcoin, pessoal, a gente tá aqui já quase 200 dias, né? Quase 200 dias aqui nesse cenário de lateralidade aí pós-ralving, tá? Pessoal, isso aí é normal, esse período do ano que o Bitcoin fica 7, 8 meses de lado até conseguir romper nos anos de halving, tá? Então, baseando nos últimos ciclos, é esse movimento aí do Bitcoin mesmo, tá? Então, antes que a gente realmente abandone aí, né, o barco, a gente tem que ainda tentar ser um pouquinho mais resiliente, que é nesse momento que o mercado tá testando a nossa fé que pode ali, a gente tá deixando de surfar ali o movimento principal, tá, pessoal? Então, aqui, corroborando com essa visão, o mês de setembro também, ele tradicionalmente é um mês negativo aqui também, tá? Pra... pro Bitcoin aqui no geral. Então, vamos pegar a fotografia desse mês aqui pra já trazer atualizada. Olha que interessante, né, por enquanto o mês aqui é de setembro pro Bitcoin subindo 2%, né, 2,13. É uma informação bem importante e temos aqui no semanal, que vai fechar hoje essa vela às 9 horas, a gente voltando aqui pra linha de retorno desse canal de baixa aqui, estamos exatamente posicionados no meio do canal. Então, muito interessante aqui também. Então, pessoal, eu desisti do Bitcoin. Não é esse o ponto aqui, né, por enquanto, a gente tem ali, então, setembro, um mês que a gente já sabe que é mais baixista. E temos aqui também no radar os pontos que eu já trouxe aí o primeiro, que o primeiro é o corte de juros. Então, vamos colocar aqui no nosso quadro de resumo a primeira data aqui, né, o dia 18 do 9. Então, corte de juros. Então, a gente não tem como desistir do Bitcoin sem antes não verificar qual vai ser a ação do FED aí para os juros. Tá, pessoal, segunda data que eu quero trazer aqui pra vocês, data de 5 do 10. Galera, os clientes ali que sofreram com a queda ali, a derrocada da FTX, essa galera aí vai ter uma grana de ressarcimento aí, tá, e essa grana, de alguma maneira, pode voltar aí para o mercado. Tá, pessoal, muita atenção nessa informação aqui também de 5 do 10, tá. Continuando aqui, outro ponto importantíssimo, tá, nós ainda temos mais duas reuniões do FED aí em novembro e em dezembro, tá. Pessoal, para fechar ali, né, no Natal a gente vai ter outra, na semana antes do Natal, né, no dia 18 do 12, a gente vai ter aqui também outra reunião do FED e outra reunião também em novembro. Então, tem mais FED aí, mas esse não é um dos principais pontos, tá, mas é bom trazer aqui também para a gente ficar de olho que ainda tem mais três compromissos até o fim do ano do FED, tá, pessoal. E o último aqui eu vou colocar aqui mesmo para ficar muito apertado, 5 do 11, tá, tá apertado, mas para a gente ter a visão da fotografia aí, o panorama geral. Então, 5 do 11 é o que? Eleição, né, eleição, vou colocar aqui o Trump, vamos, Trump, né. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é não tem como a gente, tá, desistir aí do mercado sem a gente olhar. O Big Picture aí, nós temos aí todos esses acontecimentos, tá, que podem levar o ciclo a dar essa segunda pernada de alta que a gente está esperando, né, somado tudo a isso, o mês de outubro, novembro, dezembro, porque tende a ser um trimestre ali, um fechamento de ano em que o Bitcoin consegue, na maioria das vezes ali, performar e performar bem com folga ali, altas generosas aí, tá, de final de ano. Então, galera, questão de desistir aí do Bitcoin, tá, tem tudo isso para acontecer. A minha provocação aqui nesse vídeo é justamente a gente confiar, né, nisso, mas também com o pé atrás, com uma certa, com um olhar um pouco mais crítico, né, mais questionador, tá. Então, a ideia é essa aí, tá, da gente, para as coisas acontecerem, né, o meu ponto é esse, para as coisas acontecerem, o preço tem que confirmar o que os acontecimentos aí macro estão se direcionando, né, estão sendo endereçados. Então, conforme esses pontos macro que a gente acabou de elencar aqui são endereçados, o preço tem que acompanhar isso, tem que reagir positivamente para o sentido que a gente espera para isso, tá, pessoal? Senão, não adianta. Então, minha provocação aqui de desistir é não antes dessas datas e do preço estar sugerindo que ele quer fazer esse movimento de romper essa consolidação de 200 dias e ir para cima, tá. Então, espero ter ficado aí bem claro aí o que é essa questão de desistir, é o preço e acompanhando os acontecimentos, tá. Então, agora que a gente já ficou aí tanto, tantos meses aí, né, no inverno, cripto, podemos aí, enfim, estar nos desvencilhando e aí, sim, o Bitcoin tomar o seu rumo novamente. Então, galera, espero que tenha feito aí sentido para vocês aí desse domingão. Então, se fez sentido aí, escreve aí nos comentários para eu saber, escreve sim, escreve sim que fez sentido para vocês aí, tá. E vou ficando por aqui nesse domingão, tá. Temos aqui monitorar esses eventos que eu deixei aqui para vocês agora. E vamos que vamos, pessoal, que podemos estar aí só começando essa arrancada aí do Bitcoin. Muita atenção aí, tá, esse comecinho de semana até quarta-feira. Valeu, pessoal. Bom domingo a todos aí.